Eu vou conhecer as praias do Nordeste, aleluias Abra comigo o livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 26 Joel, capítulo 2, versículo 26 Aleluia Joel 2, versículo 26 Aleluia Louvado seja Deus para você Quero externar minha alegria ao meu Senhor, ao meu Criador Eu venho pela oportunidade de ser canal de bênção na tua vida De vir ministrar sobre a tua vida Curas, libertação, porta de emprego Em nome de Jesus Eu vim aqui como canal de bênção nas nossas vidas, amém? Aleluia Joel, capítulo 2, versículo 26 Quando se acharam, diga amém Amém E comereis fartamente E ficareis satisfeitos E louvareis o nome do Senhor vosso Deus Que procedeu convosco maravilhosamente E o meu povo não será mais Não ouvi E o meu povo não será mais Mas comereis fartamente da terra E o meu povo não será mais Oh, aleluia O que será que levou os irmãos de Moisés A criticarem Moisés e falarem de Moisés O que será que Miriam e o seu irmão Começam a falar de Moisés agora E ficam leprosos Será que realmente a desculpa era A mulher que Moisés tomou para si a coxita Ou se era a unção que existia sobre Moisés Sabe por que te perseguem? Falam mal de ti Falam daqui, falam dali Não é porque você é Porque você tem a unção de Deus O que faz a diferença é a unção de Deus A desculpa é coxita A desculpa é isso A desculpa é aquilo A desculpa é o cabelo A desculpa é a roupa Mas o que te persegue mesmo É por causa da noção Aleluia Eu posso dizer que o microfone ontem estava melhor O Senhor me dá estratégias Eu costumo fazer esboço Nem preparar em casa Eu gosto da mensagem fresquinha Que nasce na hora O Senhor me deu estratégia Para que você fosse Abençoado nessa noite E que ninguém saísse daqui Da mesma maneira Que entrou A Bíblia diz que Deus ama Deus ama Aquele que dá com alegria E nessa noite você vai dar Todo o teu louvor Todo o teu coração Derrama na tua alma Das contas dessa semana Cuida o Senhor E eu vou profetizar Que Deus vai abrir porta para você O teu comércio Da tua empresa Cuida Deus E ninguém vai fechar A tua empresa Olha pode ter conta Somada Mas Deus manda te dizer Que não vai fechar Oh aleluia Eu vou cantar um hino aqui Que está no meu DVD Quantos estão comprando O meu DVD ainda? Só tem 50 Quem sai aqui primeiro Vai comprar Todos os meus DVDs Tem os hinos do Nordeste Tem os meus E você me leva para casa Não vai precisar me dar comida Vai precisar pagar hotel Vai ver eu pregando para você Profetizando para você E através do meu DVD Você vai ganhar almas para Jesus Amém? O melhor é isso Você vai evangelizar Missão se faz Com os pés de quem vai Com o joelho de quem dobra E com o dinheiro de quem contribui Nada disso aqui foi de graça Amém? Mas os que estão alegres Glória a Deus Glória a Deus Agora diga assim Senhor Senhor Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio Quem sabe tocar pandeira Eu quero ser cheio Quem sabe tocar pandeira aí Cadê? Você sabe Eu quero ser cheio Diga eu quero ser Transportar Só quem veio me ver Levanta a mão Só quem veio adorar a Deus Levanta a mão Quem veio só me ver Pode ir Já Amém? Taca fogo nos filhos de Deus Aleluia Olha pra teu irmão Olha pra teu irmão E se prepara Pra ser molhado Enxagado De óleo Essa noite Ao pensar que tu tá bêbado Ao pensar que tu tá bêbado Mas é poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus O que faz a diferença É o sol Começa a receber o sol aí Faz assim ó Sobre a tua cabeça Não é assim não Agora Jesus Eu vi que no teu nome Eu vi Jesus o teu nome E que esse barulho Também faça barulho no céu E que o teu povo Vinha ser empaticado agora Começa Jesus a empaticar A vindicar A batizar Receba o poder Receba 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 cura Receba Receba munção Receba praça Receba autoridade Receba cura E receba 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 cura Receba autoridade Receba Warsaw Receba graça Receba Você não me desistence agora Receba 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu vim te dizer que eu fico esforço User No Cettefra Aquela bandera passui para abaixar Amém? E o meu povo Repita comigo E o meu povo Não ficará Não ficará Não ficará O médico diz O advogado diz O juiz diz O povo diz A dirigente diz A palavra final Quem dá Jesus? Amiga, você é de blusa roxa E eu acho que o seu Pernil é azul ou é preto Você está com a tiara Fim no cabelo? Faz muito assim a mão, filha Isso Eu vejo o bisturi de Jeová Descer na tua tireóide Eu vejo o bisturi do Senhor Descer na tua tireóide Me arrancar aí uma raiz De um câncer De um tumor Receba a cura, querida Receba aí a cura Receba a tireóide De um avanho E coluna nova Ele vai dar E você vai cantar E você vai cantar Essa noite é só glorificar Porque ele já está Neste lugar Adore a ele 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 É por causa de você Que Deus está aqui Adore a ele Adore a ele